Olá pessoal de YouTube, sejam todos bem-vindos ao canal Militando no Centro e Quatro, como sempre, vocês sabem, vou somando que vocês têm novidade logo na programa, mas para hoje, quero vos mostrar a diferenciação das marchas das forças especiais das forças armadas de Moçambique. Para hoje, quero mostrar as diferenças das forças especiais, sendo que estes aqui são comandos, e a próxima marcha que vai seguir é a marcha dos fuzileiros, quero que de vocês aí que vão assistir, escolherem para vocês qual é a melhor marcha, agora estão aqui os comandos mostrando as marchas, estão lentas e as suas mudanças, vão seguir as forças especiais, me refiro aos fuzileiros, também que vão mostrar as suas marchas, mas quero acreditar aqui, a marcha dos comandos é a marcha muito bonita, é muito simples, não sei né, escolher individual, mas por mim, escolheria a marcha dos comandos, mas também quem é um militar que está a assistir esse vídeo, que é um comando, sempre vai escolher a marcha de um comando, Quem é um fuzileiro que vai assistir este vídeo, vai escolher a marcha de um fuzileiro, mas eu como não sou comando, não sou militar, sou somente, é por amor né, é com as forças, escolheria né, os comandos, mesmo que, se for mesmo para entrar, treinar, também escolheria ser um comando né. Greata destruiu-se, abre! Vamos lá!